e aí pessoal joinha bacana bacanizado mesmo top dos top olha aqui top dos top vou mostrar agora pra vocês coisa bonita rapaz essa é perigosa em essa aqui é perigosa nessa cachoeira olha aí eu vou virar a câmera que mostra pra vocês aqui a gente não pode vir porque aqui é só acessado só para as pessoas da hidrelétrica que tem aqui embaixo aqui porque ela é muito perigosa olha aí coisa perigosa ó tá vendo aí olha aí o perigo essa cachoeira essa é muito tensa essa é muito forte mesmo olha aí o perigo até medo eu que bebe pra cá rapaz olha aí começa a pensa essa cachoeira rapaz nossa aqui não pode vir essa que é proibida de vir aqui até de gravar eu acho que é proibido de gravar não mas é proibido você vir aqui porque não trouxe nós aqui rapaz de cachoeira bruta e tensa essa o canal de água muito forte e olha aí eita olha aí rapaz e água perigosa essa é perigosa olha e velocidade intensidade ó olha aí intensidade você cair aqui ficar lá embaixo no rio no leito lá com um pouco segundo olha aí como é tensa essa aqui olha aí e o pior de tudo que ele faz rapé rapé rapel nessa nessa cachoeira é desce de boia aqui nela nessa final que a gente tava olha aí que perigo e os do céu essa aqui vou te falar essa deu medo porque é muito forte muito muito intenso mesmo a água olha aí nossa que coisa esquisita gente é assim pessoal ajuda a gente divulgar nosso canal e deixa seu like aí ó é inscreve nosso canal tá bom ajuda a gente divulgar aí nosso canal aí tá bom então é isso aí fiquem todos com deus e um forte abraço e aí